E aí galera, beleza? É nóis! Matofilmadores, o Kai, mais uma vez, falando diretamente de Londres, Inglaterra. Agora eu falo, pessoal, da Regent Street. É uma avenida onde você encontra lojas de marcas famosas, grifos, né? Conhecida pelo mundo todo. E uma das avenidas mais movimentadas aqui de Londres. Ela liga a Piccadilly Circles, que é aqui onde fica os telões, né? Os telões, famosos telões. O chafariz ali onde tem o cupido. Então aqui, ó, esse cruzamento aqui, meu, eu tô num dos cruzamentos mais movimentados do mundo, né? Não agora. Agora tá parado, 9 horas da manhã. Mas então, pessoal, é... Liga Piccadilly Circles, que é aqui, até Oxford Circles, que é a rua mais movimentada de Londres. Entendeu? Então é isso aí, galera. Trazendo vocês aqui pra conhecer mais um pedacinho de Londres, né? Trocando aquela ideia marota. Agradecendo aí a... Mais de 2.800 inscritos. Quero agradecer de coração mesmo aos novos inscritos aí. Quero aí mandar um salve pra galera da União Motovloggers, que é um grupo aí... Onde nós temos aí ideias pra trocar, pessoal do bem. Temos aí no grupo aí pessoas que moram nos Estados Unidos, que é o João Henrique Panda. Você viu o taxista? Você não sabe onde você vai. Isso, isso, isso. Ele realmente não sabe onde ele vai. Taxista, você viu? Deu uma bronca nele, pessoal. Porque o cara fica dançando pra um lado e pro outro. Ele não sabe onde ele quer ir. Ele me fechou duas vezes, fechou o ciclista duas vezes. Então, assim, se o cara quer mudar de faixa, ele tem que sinalizar, né, galera? Aí, galera, aproveitando, passando também por Trafalgar Square. Rapaz, essa praça aqui representa, hein, velho? Aqui fica... Ó, deixa eu passar pro lado de cá pra vocês verem os quatro leões. Olha ali pra você ver os quatro leões que protegem ali o mundo, o conde, né? Fica ali também localizado ali o National Gallery. É um museu gratuito, viu, pessoal? Quem gosta de arte, tem várias artes bonitas, pinturas famosas ali dentro. É gratuito, meu. E você vem pra cá com seus amigos, ó, você curte um chafarizinho ali. Tem umas estátuas marotas aqui. Cada estátua dessa aqui é uma história diferente, entendeu? Então, Londres, você não fica parado. Você vem pra Londres, você... Aí, o Brasil que é na área. É nóis. Então, Londres, pessoal, você vem pra Londres, você tem todo dia um lugar diferente pra você conhecer, entendeu? Bom ou não? Beleza, brother? Só na correria? Aí sim, hein? Não conheço não, pessoal, mas nós é amiga aqui. Tá todo mundo na rua. Então é isso aí, pessoal. Vou desligar esse vídeo, senão vai ficar meio comprido. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o seu joinha aí. Se inscreva no canal. Quer conhecer Londres? Só se inscrever no canal. Deixa no comentário aí se tu gostou. Tem alguma parte aí que tu quer conhecer melhor. Falar sobre algum assunto. É nóis. O cara carrega meu adesivo, velho. Dá uma hora, dá uma moral, velho. Olha que massa. Nem conheço o cara. E ele carrega meu adesivo. Representou legal, hein? Obrigado, tio. As vezes eu não tô conhecendo ele porque ele tá com capacete também, né, pessoal? Mas ele tá com adesivinho do Moto Filmadores, o carro grudado lá na box, velho. Valeu, meu brother. É nóis. Escreva aí no comentário se você assiste os vídeos aí que nós marca alguma coisa aí no final de semana. Pessoal, então beleza. A London Eye tá ali, o Big Ben tá logo pela direita ali. Vamos pegar aqui a Victoria Embarkment, que é uma avenida mais movimentada. Então depois nós voltamos aí outro dia fazer mais uns vídeos nervosos pra vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Espero que todos tenham gostado. Ah, só lembrando aqui rapidão. Curta a nossa fanpage lá, pessoal. A nossa fanpage tá da hora. Eu tenho postado várias fotos bacanas lá durante o meu dia a dia aí. Tenho pedido opiniões. E pra galera que tem dúvidas sobre o processo de aplicação da cidadania italiana. A minha sogra que há dois anos, há dois ou três anos, eu não sei, ela fez todo o processo, né? E ela se... ela aceitou fazer um vídeo comigo. Explicando pra galera que queira saber do assunto, né? Tirando alguma dúvida do pessoal e tal. Então, assim, é muito importante que vocês curtam a nossa fanpage lá. Porque eu vou deixar um post lá essa semana. Pedindo, né? Pra as pessoas deixarem as perguntas que elas têm dúvidas sobre esse processo. Beleza? Então, o que que acontece? Curta lá. Curta também o nosso Instagram. O Instagram tá bacana. Posso foto com meus amigos que eu encontro na rua aí. Nas curiosidades aqui de Londres. E os videozinhos aí, né? Sempre representando também. Então, um abraço. Isso é nóis. Humildade total. Até o próximo vídeo. Falou!